Olá pessoas, aqui quem fala é Thiago e agora eu vou responder, ou melhor, atender a um pedido do nosso amigo Caetano que ele perguntou como salvar um projeto que você tenha no Adobe Audition para terminar depois ou seja, você começou um projeto e viu que não vai dar naquele momento e quer terminar depois como é que você tem que fazer, uma vez aqui está o seu projeto pronto, você vai até em File e vai escolher a opção Save Session As ou salvar projeto ou seção como, você vai selecionar um nome, vai ser o nome do meu projeto, vai escolher o local onde você quer salvar ok, e vai clicar em salvar, prontinho, seu projeto já está salvo e aqui em cima no programa já aparece o nome do projeto que você escolheu então vai aparecer o nome mais pontinho SES, se caso aparecer para vocês uma caixa de perguntando se você quer ou não salvar é só escolher a opção Yes, não escolha a opção Yes to All, ou seja, sim para todos, simplesmente a opção Yes e o seu projeto já vai estar salvo, aí o que vai acontecer? uma vez que o projeto esteja salvo e você decida que você quer mexer com ele agora, você vai até na pasta onde você salvou vamos relembrar o nome do projeto, é o... vou procurar aqui o projeto que a gente salvou o... aqui o projeto aqui aí quando você clicar duas vezes nele ele já vai abrir da forma de onde você tinha parado então, é isso aí gente, essa é a minha dica em resposta do nosso amigo Caetano tudo de bom para vocês, um abraço e até o próximo vídeo se inscreva no meu canal tchau tchau